Kevin do Recife, anota a placa vai Vagabundo não ama, vagabundo engana Senta nessa porra que eu vou te fuder piranha Que nem diz o ditado que abalou o mundo Todas, todas patricinha viaja nos vagabundo Brota com a xota que tu vai se excitando Subiu na favela e hoje não vai ter porra Se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se já deu, vai dar, se não deu já tá A noite já deu, vai dar Se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se já deu, vai dar, se não deu já tá A noite já deu, vai dar Se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se já deu, vai dar, vai dar, vai dar Agora que o bagulho picotou Vagabundo não ama, vagabundo me engana Senta nessa porra que eu vou te fuder piranha Aquele desubitado que abalou o mundo Todas, todas, patricinha viaja nos vagabundo Brota com a xota que tu vai se excitando Subiu na favela e hoje não vai ter pão Se vagabundo já tá te olhando É porque a xota já tá na noite e já deu raída Se não deu já tá espanha a noite e já deu raída Se vagabundo já tá te olhando É porque a xota já tá na noite e já deu raída Se não deu já tá espanha a noite e já deu raída Se vagabundo já tá te olhando É porque a xota já tá na noite e já deu raída Vai, vai, vai Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe